Que forma a economia criativa deve mover Sorocaba nesta década? Na realidade, a economia criativa é algo muito importante que vem se sedimentando em todo o mundo e movimenta mais de 170 bilhões de reais ao ano em Sorocaba, aproveitando o capital intelectual, o capital artístico, o potencial do ser humano no sentido de empreender de forma criativa. Foge daquele aspecto da indústria tradicional, trazendo para o empreendedorismo pessoas que podem, dentro da sua criatividade, dentro das suas habilidades e competências, agregar no sentido da economia, fazer com que a economia seja fomentada e agregar valor, inclusive, à matéria-prima que são portadoras. Em primeiro lugar, eu acho que as pessoas têm que acreditar no seu potencial. E, acreditando no seu potencial, buscar, através dos sonhos que têm, daquela perspectiva de futuro, os meios para que aquele sonho, aquela meta se concretize. Mas, acima de tudo, através da autoestima elevada, acreditar que elas podem fazer com que as suas metas sejam concretizadas.